Hoje é terça-feira e como todos vocês sabem, as terças-feiras nós temos aqui o nosso culto de crescimento espiritual. É o culto do ensino da palavra, é o culto de oração, é um trabalho, um culto especial onde nós desenvolvemos a nossa fé em Cristo Jesus e amadurecemos no conhecimento da palavra de Deus. E hoje nós estamos realizando aquela série de ministrações, a auto-intitulada Parábolas de Jesus. E hoje nós estaremos, apaga aqui para ficar um pouco mais visível Jorge, por gentileza. Aê! Hoje nós estaremos meditando numa parábola muito interessante. Que parábola é essa, pastor Johnny? É a parábola dos dois filhos. A parábola dos dois filhos, né? Temos ali a figura do pai, bem aqui no cantinho, né? Não deu para aparecer muito por causa da tela do projetor. Nós temos aqui um filho e do lado de lá o outro filho, né? Nada a ver com a parábola do filho pródigo, né? O irmão mais velho, o irmão mais novo. Não, essa é uma outra parábola. Mas esta aqui é uma parábola diferente. A parábola dos dois filhos. E com a ajuda do Espírito Santo, nós estaremos vendo, né? Através aqui desse texto, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Muito bem, Jorge. Preciso que acenda aqui a luz agora, rapidinho. Isso. Então, enquanto ele vai se organizando ali, Eu vou pedir para que você abra a Bíblia Sagrada No livro de Mateus. Mateus capítulo 21. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza. Mateus capítulo 21. Do versículo 28 ao versículo 32. Evangelho de Mateus capítulo 21, versículo 28 ao versículo 32. Você que está na sua casa, abra também a Bíblia. Abra a palavra do Senhor, porque eu tenho certeza Que Deus vai falar de uma forma muito especial com cada um de nós Através desse texto especial. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, entregamos nas tuas mãos as nossas vidas E agora, neste momento, Pai, nós nos preparamos para ouvir a tua palavra Que o Senhor ministre ao coração de cada um de nós Que estamos aqui, Pai, participando deste culto Aqueles que estão em casa, Pai Abençoe cada pessoa Que possamos ter o nosso entendimento aberto Para entender As verdades contidas nesta parábola Nós te pedimos E te agradecemos no nome de Jesus E que assim seja Amém e amém Amém, amados? Vamos ler então? Diz assim a palavra do Senhor Aqui em Mateus capítulo 21, versículo 28 Jorge, dá um pouquinho só de grave Que ele está pitando aqui, ó Só um pouquinho, está bem diferente o som Aí, tá bom Versículo 28 diz assim Mas que vos parece Um homem tinha dois filhos Quantos filhos esse homem tinha, igreja? Dois filhos E dirigindo-se ao primeiro filho Disse Filho Vai trabalhar hoje Na minha vinha Ele, porém, respondendo Disse Não quero O que que ele disse, igreja? O que que ele disse, igreja? Ele disse Não quero Mas Depois Arrependendo-se Fui Versículo 30 E dirigindo-se ao segundo filho Falou-lhe de igual modo E respondendo ele Disse Eu vou, Senhor Mas Não foi Qual dos dois Fez a vontade Do pai Disseram-lhe Eles O primeiro Disse-lhe Jesus Em verdade Em verdade Vos digo Que os publicanos E as prostitutas Entram Adiante de vós No reino de Deus Porque João Veio a vós No caminho Da Justiça E não Crestes Mas os publicanos E as meretrizes O creram Vocês Porém Vendo isso Nem mesmo Depois disto Vos arrependestes Para O crer Amém Queridos Glórias ao Filho E glórias ao Espírito Santo Muito bem Vamos nos assentar agora Por gentileza Aleluia Assente aí no seu lugar Eu gostaria que você estivesse Atento aqui nessa noite Porque Daqui a alguns instantes Nós queremos orar Você que está em casa também Esteja muito atento Aquilo que a palavra Do Senhor Vai falar ao teu coração E ao meu coração Nessa noite A parábola dos dois filhos Ela nos traz aqui Algumas verdades Interessantes Primeiro Ela nos mostra Que as nossas palavras Devem estar De acordo Com as nossas ações Porque tem muita gente Por aí Que fala Tanta coisa Fala tanta coisa Assim Em nome de Deus Quando você Escuta aquela pessoa Falando Você fala assim Nossa Aquilo ali é um homem de Deus Aquilo ali é uma mulher de Deus Olha que santidade Olha como essa pessoa É tão dedicada Tão consagrada Né Essa pessoa Realmente ama a Deus Mas aí depois Você vai observar A conduta dela Você vai falar assim Meu Deus Que discurso Mentiroso A pessoa fala Uma coisa Mas pratica Outra Totalmente Diferente Então as nossas Palavras Olha aqui Anotei aqui Nossas palavras Elas devem estar De acordo Com as nossas ações Qualquer coisa Fora disso Se chama Hipocrisia E o que significa Uma pessoa hipócrita Hipócrita É alguém Fingido Existem crentes Fingidos Hoje em dia Tem ou não Sim ou não Ó Faz assim ó Tá cheio de gente Né Então a gente Precisa atentar Para esse fato Segunda coisa Essa parábola Nos fala Da possibilidade De mudança Enquanto Há tempo Para tal Tem gente Que pensa assim Eu tenho Todo o tempo Do mundo Não Não é verdade Enquanto Vivemos Aqui na terra Somos Mortais Um dia Em Cristo Jesus Já adquirimos A eternidade No sentido Espiritual Mas enquanto Jesus Não vem Para nos Buscar Nós somos Mortais Quem está Me entendendo Diga amém Se Jesus Não vier Né Até o momento Aí que os nossos Dias Cessarem Aqui sobre a terra Nós iremos Morrer E aí o que que acontece Tudo que a gente Precisa fazer Tanto em relação A Deus E ao próximo E em relação A nossa própria vida Precisa ser feito Nesse tempo Em vida Porque depois Aí já não há mais O que fazer Jesus disse assim Trabalhar Enquanto É Dia A noite Chegará Quando Ninguém Mais Pode Executar Nenhuma Atividade Nenhum Tipo De Tarefa Nenhum Tipo De Função Então Essa parábola Também Ela nos Diz Que o Nosso Estilo De Vida Revela A Nossa Condição Espiritual O Nosso Exterior Em Ele também Reflete Que está Acontecendo Dentro Da Gente Amém Queridos Porque tem Gente por Aí que Fala Assim Ah O que Importa É o Coração Ótimo Maravilha Mas o Que ele Está Fazendo Com o Corpo Reflete Que o Interior Dele Não É o Interior Consagrado Santificado E purificado Pelo Senhor Amém Amados Então Aqui Nessa Parábola Aqui Nós Temos Aqui Três Podemos Ver Assim Três Personagens Importantes Nós Temos O Pai Nós Temos O Primeiro Filho E Temos O Segundo Filho Amém Queridos E Aí A Gente Vai Descobrir Aqui Quem É O Pai O Pai Aqui Na Parábola Para Que Você Entenda Deixa Eu Voltar Um Pouquinho Para Que Você Entenda O Contexto Dessa Parábola É Acho Que Dois Dias Antes De Jesus Proferir Essa Parábola Ele Entrou No Templo Olha Aqui Ó Ele Entrou No Templo E Ao Chegar Lá No Templo Ele Encontrou Ali Os Cambistas Comprando Vendendo Estorquindo O povo Aí Jesus Fez O Que Apanhou Um Chicote Né Não Que Ele Deu Chicotada Lá Nos Cambistas Ele Apanhou Um Chicote E Ele Começou A Lançar Fora Do Templo Aquelas Mesas Com Escambistas Né Falou Assim Olha A minha Casa Será Chamada Casa De Oração Mas Vocês A Transformaram Num Esconderijo De Ladrões E E Os Sacerdotes Escribas Fariseus Os Líderes Religiosos Estavam Presenciando Tudo Aquilo E Eles Ficaram Indignados E Eles Se Aproximaram De Jesus E Disseram Assim Com Que Autoridade Você Faz Essas Coisas Aqui Com Que Autoridade Você Ensina Essas Palavras Que Você Está Dizendo Aqui Está Fazendo E Também Faz Esses Atos Que Você Está Fazendo Aqui Aí Jesus Olha Gente Jesus É Muito Jesus É Tremendo Jesus É Maravilhoso Gente Jesus Olha E Fala Assim Tá Bom Eu Vou Responder Para Vocês Mas Antes Eu Vou Fazer Uma Pergunta Se Vocês Me Responderem Aí Eu Digo Para Vocês Com Que Autoridade Eu Estou Fazendo Tudo Isso Aqui Combinado Jesus Manda Aí Manda Ver A Pergunta Aí Jesus Diz assim O Batismo De João Batista Ele Era Do Céu Ou Seja Era Segundo A Vontade De Deus Ou Era Era Obra Da Carne Era Um Mandamento Humano Aí Eles Se Reuniram Só Minutinho Jesus Espera aí Aí Se Reuniram Lá Aquele Grupo Lá De Falsos Moralistas Falsos Crentes Falsos Líderes Espirituais E Começaram A Confabular Entre Si Dizer Assim Olha Se A Gente Falar Que É De Deus Ele Vai Olhar E É De Deus E Por Vocês Vocês Não Acreditaram E Se Batizaram Ficaram Presos Ao Judaísmo Mas Se A Gente Falar Que O Batismo De João É Obra Da Carne É Coisa Dos Homens O Povo Que Está Aqui Dentro Vai Nos Apedrejar Porque Todo Mundo Sabe E Entende Que João É Profeta É Um Homem De Deus Aí Eles Se Aproximaram De Jesus E Disseram Assim Não Sabemos Não Temos Como Dizer Então Nem Tão Pouco Eu Vou Dizer Para Vocês Com Que Autoridade Eu Faço Isso Aí Eles Ficaram Ali Furiosos Aí Jesus Falou Assim Tá Então Já Que Vocês Tocaram No Assunto Eu Vou Propor A Vocês Uma Parábola Então Quando Jesus Falou Essa Parábola Aqui A Parábola Aqui Dos Dois Filhos Jesus Não Estava Num Primeiro Momento Dizendo Esta Parábola Para Os Discipios Ele Estava Dizendo Para Essa Corja De Falsos Líderes Espirituais E Aí Jesus Apresenta Aqui Três Personagens O Pai Aqui Ó O Pai O Primeiro Filho E O Segundo Filho E Quem É O Pai Olha Aqui Ó Olha O Homem Tinha Dois Filhos E Dirigindo Se Ao Primeiro Disse Filho Vai Trabalhar Hoje Na Minha Vinha Olha Aí Ó Quem É Deus No Caso O Pai Ele Representa Deus E Ele É O Dono Da Vinha E A Vinha É A Igreja É O Reino De Deus Quem É Igreja Aqui Levante A Mão E Diga Aleluia Então Olha Aqui Ó Deus Representa O Pai E Ele É O Proprietário Da Vinha Que É Igreja E Nessa Vinha Nós Somos Chamados Para Fazer O Que Para Sentar Ali De Baixo Do Parreral Colocar Uma Uma Cadeira E Ficar Puxando Cacho De Uva E Comer Assim Com Maior Tranquilidade Não Nós Somos Chamados E Convocados Pelo Senhor Para Trabalhar Na Vinha Diga Glória Deus Quem Quer Trabalhar Para O Senhor Aqui Levante A Mão E Diga Amém E Ele Chega Para Esse Filho O Primeiro Filho E Diz Assim Para Ele Vai Trabalhar Na Minha Vinha Então Nós Fomos Chamados Quem É Filho De Deus Aqui Levante A Mão O Filho Faz A Vontade Dele Ou A Vontade Do Pai O Filho Faz A Vontade Dele Ou A Vontade Dos Pais Vontade Dos Pais Quem Está Aqui Para Fazer A Vontade De Deus Diga Amém Qual É O Tema Do Nosso Projeto De Vida Venha Nós O Teu Reino Seja Feita A Tua Vontade Não Existe Sucesso Não Existe Benção Não Existe Felicidade Fora Da Vontade De Deus E Prosseguindo Aqui Nesse Texto Queridos Agora A Gente Vai Ver O Que Ele Falou Para O Primeiro Filho Olha Aí Vamos Lá O Homem Tinha Dois Filhos E Dirigindo Se Ao Primeiro Disse Lhe Filho Vai Trabalhar Hoje Na Minha Vinha Versículo 29 29 Olha Aí Ó Ele Porém Respondendo Disse Não Quero Olha O que Ele Disse Não Quero Mas Depois Arrependendo Se Foi Amém Queridos Quem É Esse Primeiro Filho O Primeiro Filho Representa Os Pecadores Arrependidos Não São Os Líderes Religiosos Você Vai Ver Daqui A Pouquinho Na Medida Que A Mensagem Vai Avançando O Segundo Filho São Os Líderes Religiosos São Esses Aqui Sacerdotes Escribas Fariseus E Todo Crente Que Só Tem Fachada Só Fachada Só Serve A Deus De Aparência Só Religiosidade E Aí Ele Chega Para o Primeiro Filho E Diz Para Ele O Que O Filho Vai Lá Trabalhar Na Minha Vinha O Que Que Esse Filho Na Cara Dura Diz Para o Pai Não Não Quero Eu Não Vou Isso Significa Todas Aquelas Pessoas Todos Aqueles Pecadores A Quais Jesus Se Referiu Aqui No Finalzinho Ele Fala Assim Ó Os Publicanos E As Prostitutas Estão Entrando No Reino De Deus Na Frente De Vocês Num Primeiro Momento Quando A Mensagem Do Evangelho Foi Pregada A Mensagem De João Batista Que Mensagem Era Essa Arrependei Vos Arrependei Vos Voz Do Que Clama Do Deserto Endireitai O Caminho Das Vossas Veredas Então João Pregava O Arrependimento Num Primeiro Momento Muitos Desses Pecadores Não Se Arrependeram E Isso É O Que Acontece Hoje Em Dia Será Toda Pessoa Que Se Converteu Hoje E Vamos Tirar Por Nós Que Estamos Aqui Você Se Converteu Na Primeira Mensagem Que Pregaram Para Você Se Tem Aí 1% Que Se Converteu Na Primeira Vez Que Ouviu Jesus Acho Que Até Um Percentual Alto Nós Temos Aqui Pessoas Aqui Que Há Muitos Anos Vocês Talvez Estão Orando Por Pessoas Da Sua Fam Família E Elas Ainda Não Se Converteram Então Veja Esse Primeiro Filho Aqui O Pai Fala O que Para Ele Vai Lá Trabalhar Na Minha Vinha Ele Falou Assim Não Vou Não São Essas Pessoas Que Querem Viver No Mundo Querem Viver No Pecado Não Querem Obedecer A Vontade Do Pai Querem Andar Segundo Os Desejos Da Carne Segundo A Vontade Mas Aí A Palavra Vai Sendo Pregada E O Pecador Começa A Ter Consciência Do Destino Que O Aguarda Se Ele Insistir Naquele Caminho De Pecado De Concupciência De Carnalidade De Tantas Coisas Que Desagradam A Deus Então Quando Ele Vê Isso O Que Que A Bíblia Declara Aqui No Versículo 29 Olha Aqui Ele Porém Respondendo Disse Não Não Quero Mas Depois Arrependendo Se Foi Diga Glória A Deus Primeiro Momento Ele Não Quis Mas Depois Ele Se Arrependeu O Que Arrependimento É Mudança De Rumo É Mudança De Atitude É Mudança De Comportamento É A Pessoa Levar A Mão Na Consciência E Dizer Assim Isso Que Eu Estou Fazendo Está Errado E Jesus Cita Aqui No Versículo 32 33 Quem Publicanos Que Eram Pessoas Que Estorquiam Pessoas Desonestas Prostitutas E E Várias Outras Classes De Pessoas Pecadoras Né Que Num Primeiro Momento Resistiram A Vontade De Deus Mas Depois Se Arrependeram Dos Seus Pecados E Abraçaram O Reino De Deus Foi O que Aconteceu Conosco Nós Estávamos Seguindo Né Num Caminho Que Nos Levava Ao Abismo A Perdição Eterna Mas A Palavra De Deus Foi Pregada Quem Sabe Uma Vez Duas Três Quem Sabe Você Foi Convidado Para Ir Na Igreja Várias E Várias Vezes Participou De Cultos Participou De Campanhas Da Igreja Até Que Um Belo Dia O Espírito Santo A Mensagem Ungida Pelo Poder Do Espírito Santo Entrou No Teu Coração E Eu E Você Nos Conscientizamos Da Nossa Realidade Que Realidade Era Essa Que Nós Somos Pecadores Que Nós Carecemos De Um Deus De Um Senhor De Um Salvador E Nós Nos Arrependemos Dos Nossos Pecados Amém Queridos Esse Filho Aqui Disse Assim Não Eu Não Vou Não Mas Depois Ele Se Arrepende Pecado Na Nossa Vida Não É Um Hábito O Pecado Na Nossa Vida É Um Acidente De Percurso Quem Está Me Entendendo Diga Amém Porque Tem Uns Crentes Por Aí Que O Pecado Na Vida Dele É Hábito Ele Fica Toda Hora Pedindo Perdão A Deus Da Mesma Coisa Que Ele Fica Fazendo Então Isso Aí Não É Um Arrependimento Então Esse Aqui Simboliza Esse Primeiro Filho Representa Pecadores Arrependidos Aí Vamos Ver Aqui O Versículo 30 Olha Aí O Versículo 30 E Dirigindo-se Ao Segundo Falou De Igual Modo O que Que Ele Disse Para o Segundo Filho Já Mandei O Teu Irmão Lá Trabalhar Ele Ele Falou Que Não Vai Mas Se Arrependeu E Foi Depois Agora Vai Você Também Vai Lá Trabalhar O que Ele Disse Olha Versículo 30 E Dirigindo-se Ao Segundo Falou De Igual Modo E Respondendo Ele Disse Olha Que Coença Você Vê Pessoas Subindo Um Púlpito Subindo Num Púlpito Abrindo A Bíblia Apontando O dedo Para os Outros E Dizem Assim Você Tem Que Ser Santo Você Tem Que Ser Um Bom Marido Você Tem Que Ser Uma Boa Esposa Você Não Pode Viver Essa Vida Imoral Aí Daqui A Pouquinho Quando Você Vai Ver Essa Pessoa Está Fazendo Tudo Aquilo Que Ele Condenou Nós Estamos Vendo Isso Sim Ou Não Você Não Pode Roubar Você Não Pode Ser Desonesto Você Não Pode Ser Isso Você Não Pode Ser Aquilo Mas O O Discurso Dele Caminha Numa Direção Contrária Aquilo Que Ele Está Praticando Agora É Moda Está Acontecendo Muito Disso Dessas Pessoas Que Um Dia Fizeram Parte Dessas Celebridades Gospel Eles Saem Da Igreja E Aí Vão Para Mídia Para Querer Aceitação Aceitação Dessa Agenda Maligna Que Tem No Mundo Aí Ele Diz Assim Eu Estava Vendo Uma Moça Que Foi Cantora Gospel Eu Me Libertei Porque Eu Era Refém De Um Ambiente Onde Eu Estava Deixou De Fazer Sucesso Por Que Porque Não Foi Mais Chamada Para Cantar E Pregar Nas Igrejas E Nos Grandes Eventos Porque A pessoa Falava Uma Coisa Mas A Conduta Era Totalmente Diferente Não Condizia É Igual Esse Segundo Filho Que Falou Papai Estou Indo Para Vinha Tá Bom Aí O Pai Tá Bom Aí Quando Virava As Ações Iam Na Direção Contrária Do Discurso E Aí A Gente Vai Observando Aqui O que Acontece Com Eles Aparentavam Ser Obedientes Eles Aparentavam Ser Desobedientes Apenas Na Presença Mas Ficavam Só Nisso E Olha Queridos A Palavra De Deus Nos Afirma Que Nós Não Podemos Ser Apenas Ouvintes Da Palavra Mas Devemos Ser Praticantes Amém Queridos Porque Tem Gente Que A Palavra De Deus Entra Aqui Entra No Ouvido E Sai Onde Sai No Outro Né E Aí O que Acontece Aqui Ó Ó Não Adianta Dizer Que É Filho De Deus E Não Obedece Aquilo Que Ele Manda Fazer Um Dia Alguém Perguntou Assim Jesus Quem São Os Amigos De Deus O Que Significa Ser Amigo Do Senhor O Que Ele E Olha Quando A Gente Obedece A Palavra De Deus E Vive Pela Palavra Nós Que Estamos Aqui Você Que Está Em Casa A Gente Aumenta Cada Vez Mais O Nosso Nível De Relacionamento Com Deus Jesus Uma Certa Vez Disse Assim Para Seus Discípulos Eu Já Não Vos Chamarei Apenas De Servos Porque O Servo Não Sabe Aquilo Que O Seu Senhor Está Fazendo Mas Além De Servos Eu Vou Chamar Vocês De Meus Amigos Porque Tudo Aquilo Que Eu Tenho Mandado Vocês Têm Obedecido Quem Está Se Esforçando Para Obedecer A Palavra De Deus Levante A Mão É Fácil Pastor Johnny Não Não É É Fácil Perdoar Não É É Fácil Viver Uma Vida Santa Afastada Da Realidade Não Porque A carne Quer Essas Coisas É Fácil Ser Honesto Num Mundo Podre Sujo E Corrompido Como Esse Que Nós Estamos Vivendo Olhando Para o Lado Da Carne Não Porque A carne Cobiça Essas Coisas Mas Aí Nós Entendemos Pela Palavra De Deus Que Estas Coisas Atraem A Ira De Deus Sobre A Vida Daqueles Que As Praticam Então Nós Precisamos Colocar No Nosso Coração Propósito De Fazer O Que Senhor Custe O Que Custar Eu Vou Obedecer A Tua Palavra Amém Queridos Amém Amados Jesus Jesus Declarou Nem Nem Todo Aquele Que Me Diz Senhor Senhor Entrará No Reino De Deus Mas Aquele Que Faz A Vontade Do Meu Pai Esses Líderes Religiosos Eles Tinham Aparência De Piedade De Santidade De Honestidade Mas Jesus Os Comparava A Sepulcros Cheios De De Ossos De Pessoas Mortas De Mal Cheiro De Todo Tipo De Imundice Amém Amados E Aí A Gente Vai Observando Aqui Para Que A Gente Possa Concluir Olha Para Sua Bíblia Versículo 31 Jesus Faz Uma Pergunta Para Esses Líderes Religiosos Qual Dos Dois Fez A Vontade Do Pai Disseram Eles O Primeiro Olha Como Ele Sabia Jesus Vai Encurralando Eles Jesus Vai Montando Ali Uma Vai Encurralando Eles Contra A Parede Vai Contando Olha Como As Parábolas De Jesus Eram Profundas Quando Jesus Termina De 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 Transmitir A Parábola Ele Diz Assim Para Os Líderes Qual Dos Dois Fez A Vontade Do Pai Foi O Primeiro Aquele Que Disse Assim Não Vou Mas Depois Se Arrependeu E Foi Ou Foi Aquele Que Disse Não Pode Deixar Que Eu Vou E Acabou Não Indo Ah Jesus Claro Foi O Primeiro Aí Jesus Vai Descer Como Diz Os Antigos Vai Descer O Bambu Neles E Isso Que Jesus Vai Falar Aqui Serve De Advertência Para mim E Para Você Para Que A Gente Possa Orar Olha Aqui 31 Qual Dos Dois Fez A Vontade Do Pai Disseram E Eles O Primeiro Disse Lhes Jesus Olha Que Jesus Está Falando Para Sacerdotes Escribas E Fariseus Em Verdade Em Verdade Vos Digo Que Os Publicanos Aqueles Que Representam O Primeiro Filho Os Publicanos E As Prostitutas Aqueles Que Vocês Falam Olha Essa Gente Aí Que Vocês Não Dão Valor Vocês Ficam Batendo No Peito Dizendo Somos Filhos De Abraão Então Os Publicanos E As Prostitutas Entram Adiante De Vocês No Reino De Deus Porque João Olha Aí Ó João Aquele João Que Jesus Perguntou O Batismo De João É De Quem É Do Céu Ou Dos Homens Aí Jesus Fecha Aqui Dizendo Porque João Veio A Vós No Caminho De Justiça E Vocês Não Creram Nele Mas Os Publicanos E As Meretrizes O Creram Vós Porém Vendo Isso Nem Depois Vos Arrependestes Para O Crer O Que Eles Deviam Ter Feito Nossa Aquele Ali Era um Ladrão Deixou De roubar Aquela Era uma Prostituta Aquele Ali Fazia Tanta Coisa Errada Ele Se Converteu Olha Como a Mensagem Que João Pregou Que Era uma Mensagem De Deus Vinha Da Parte Do Pai E Essa Mensagem Produziu Uma Mudança De Vida Extraordinária Eu Conheci Essas Pessoas Que Viviam Uma Prática Errada E Elas Abandonaram Essa Vida Então A Mensagem Que Esse Homem Está Pregando Ela Vem De Deus Não É Isso Que A Bíblia Ensina Pelo Fruto Se Conhece O que Igreja Pelo Fruto Se Conhece A Árvore Olha O Resultado Eles Se Arrependeram Eles Mudaram De Conduta Eles Deixaram A Prática O que Em Verdade Em Verdade Vos Digo Que Estas Pessoas Que Outrora Não É Que Continuaram Roubando Não É Que Continuaram Prostituindo Não Não Eles Ouviram A Mensagem E Se Arrependeram E Mudaram O curso Da Vida Deles Esses Estão Entrando No Reino De Deus Na Frente De Vocês Para Concluir Amados É Por Isso Que Jesus Certa Vez Ele Disse Assim Em Verdade Em Verdade Vos Digo Que Muitos Que Aqui Na Terra São Tidos Como Os Primeiros Na Eternidade Serão Os Últimos Você Sabia Que Tem Muita Gente Por Aí Que Vai Se Surpreender Naquele Grande Dia Tem Gente Vai Fulano Foi Salvo Foi Foi Não Tem Não Vai O Destino Dele Vai Ser Outro Né O Lago De Fogo Enxofre Porque Ele Fala Uma Coisa Mas Ele Pratica Outra Totalmente Diferente Então Que Nós Que Estamos Aqui Nessa Noite Né Possamos Nos Incluir Na Realidade Do Primeiro Filho Né Aqueles Que Em Algum Momento Lá No Passado Antes De Conhecer A Cristo Né Quantas Vezes Nós Rejeitamos A tantas Tantos Tantas Investidas Digamos Assim Do Espírito Santo Na Nossa Vida Né Quantas E quantas Mensagens Muitas Vezes Nós Rejeitamos Mas Um Dia A gente Tomou Consciência Da Nossa Realidade Espiritual E Aceitamos A Cristo Nos Arrependemos Das Nossas Práticas Erradas E Hoje Com Todas As Lutas E Dificuldades A Gente Prossegue Nessa Caminhada Quem Está Prosseguindo No Caminho Levante A Mão E Diga Glória A Deus Que A Gente Continue Assim Que A Gente Não Seja Como Esse Segundo Filho Que Disse O Que Eu Vou Pai Mas Acabou Não Indo Então Que A gente Possa Que As Nossas Palavras Andem Na Mesma Direção Das Nossas Ações Amém Amados Eu Quero Te Convidar A Se Colocar De Pé Sem Arrependimento Genuíno A Gente Não Passa De Que De Religiosos Era Essa Realidade Desses Sacerdotes Houve Arrependimento No Caso Dos Publicanos Das Prostitutas Em Outro Tempo Eles Eram Hoje Já Não São Mais Eles Mudaram De Vida E Por Causa Disso Eles Estão Entrando No Reino De Deus Isso É Prova De Que Ninguém Entra No Reino De Deus De Qualquer Jeito Quem Quer Entrar No Reino De Deus Precisa Deixar Algumas Coisas Para Trás Algumas Não Precisa Deixar Muitas Coisas Para Trás Amém Queridos Então Coloque A mão No Teu Coração Eu Quero Orar Quem Crê Que a Transformação É Possível Diga Amém Olha Os Publicanos E as Prostitutas Do Tempo De Jesus São Prova Disso Tanto É Que Jesus Falou Elas Estão Entrando No Reino De Deus E Vocês Estão Ficando Fora Dele Então É Qualquer Pessoa Que Venha Cristo Independente Do Passado Que Ele Teve O Sangue De Jesus Tem Poder Para Nos Limpar E Purificar De Todas As Nossas Iniquidades Você Acredita Nisso Se Sim Põe a Mão No Coração Feche Os Seus Olhos E Vamos Adorar Ao Senhor Glória Deus Jesus Está Aqui Nessa De Deus Exige Obediência Porque Através Da Obediência Que Provamos Que Amamos A Deus Aleluia A Casa É Sua Pode Entrar Me Esvazio De Mim Mes Vazio De Mim Só Pra Teu Vento Aqui Toma Teu Trono Vem Reinar Nós Queremos Te Ouvir Nós Queremos Te Ouvir Vamos Declarar Esta Casa Essa Casa É Sua Casa É Você Somos Nós Estamos Aqui Você Que Está Em Jesus Convide O Senhor Para Estar Na Tua Vida Essa Casa É Sua Casa Nós Deixamos Ela Pra Você Jesus Essa Casa Essa Casa É Sua Casa Nós Deixamos Ela Pra Você Jesus Essa Casa É Sua Casa Nós Deixamos Ela Pra Você Jesus Apareça Que O Teu Nome Cresça Enche Este Lugar Apareça Que O Teu Nome Cresça Vem Me Incendiar Vem Me Incendiar Aleluia Glória Deus Vamos Orar Queridos Feche Os Olhos Põe a mão No Teu Coração O Pai Disse Aos Filhos Vão Trabalhar Na Minha Vinha As Ordens Foram As Mesmas Todos Os Dois Filhos Todos Os Dois Filhos Eram Pecadores E Imperfeitos Todos Dois Mas Nós Vemos Aqui Condutas Diferentes Um Disse Não Quero Mas Depois Se Arrependeu E Foi O Segundo Diz Eu Vou Mas Não Foi Que Tipo De Filhos Temos Sidos Cada Um De Nós Que Estamos Aqui Somos Bons Com As Palavras E Falhamos Nas Atitudes Os Líderes Religiosos Procederam Dessa Maneira Que Deus Nos Guarde Que Deus Nos Abençoe Que Possamos Praticar A Palavra Do Senhor Que Não Sejamos Apenas Ouvintes Que Aquilo Que Ouvimos Na Igreja Que Aquilo Que Escutamos Nos Cultos Que Aquilo Que Entendemos Pela Palavra De Deus Não Seja Apenas Informação Mas Seja Instrumento Para Que Possamos Dia Após Dia Corrigir Nossas Rotas Se Estivermos Em Algum Caminho Errado E Andarmos De Acordo Com A Palavra De Deus Vamos Orar Aqui Nessa Noite Queridos Vamos Pedir Para Que O Espírito Santo Nos Ajude Para Que Possamos Andar Em Obediência Para Com O Senhor Porque Ele Exige De Nós Obediência A maior Prova De Que Amamos A Deus Não Estão Nas Palavras Mas Na Obediência Obedecer Falar É Muito Fácil Mas Obedecer Tem Um Custo Exige Renúncia Exige Sacrifício Exige Colocar A Vossa Vontade Em Segundo Lugar E Priorizar A Vontade De Deus Vamos Orar Querido Deus Em Nome De Jesus Aqui Estamos Nesta Noite Participamos Deste Culto Ouvimos A Tua Palavra E Nós Queremos Te Pedir Oh Deus Ajude Nos Se Há Na Nossa Vida E Com Certeza Há Coisas Que De Repente Não Te Agradam Porque Somos Pecadores Somos Falhos Queremos Te Pedir Oh Deus Nos Fale Qual É A Tua Vontade Nos Fale Qual É O Teu Querer O Senhor Disse Para Os Filhos Vão Trabalhar Na Minha Vinha Essa Era A Vontade Do Senhor Num Primeiro Momento O Primeiro Filho Não Quis Porque Ele Foi Confrontado Foi Exigido Dele Alguma Coisa Foi Exigido Que Ele Colocasse Os Interesses De Lado Para Atender A Vontade Do Pai Mas Depois Daquilo Que Ele Viu Depois Do Que Ele Presenciou Depois Daquilo Que Ele Percebeu Que Poderia Vir Acontecer Com Ele Ou De Repente Depois Que Ele Percebeu Que Ele Poderia Estar Perdendo E Não Cumprir A Vontade Do Pai Ele Se Arrepende E Com Coração Aberto Ele Vai De Boa Vontade Executar A Vontade Do Pai Que Possamos Agir Pai Querido Desta Mesma Maneira Que Possamos Caminhar Nesta Mesma Direção Que Possamos Nos Submeter A Tua Vontade Ó Deus A Tua Palavra Declara Que A Nossa Luz Precisa Resplandecer Diante Dos Homens Para Que Eles Vejam Vejam Não Apenas Ouçam Palavras Bonitas Mas Vejam Boas Obras Vejam Frutos De Arrependimento Para Que Se Arrependam Também Se Convertam E Glorifiquem Ao Pai Celestial Então Nesta Noite Nós Nos Colocamos Em Tua Presença Ajude Nos Pai Ajude Nos Para Que Não Sejamos Apenas Religiosos De Fachada Mas Que Possamos Ser Servos E Servas De Deus Todo Poderoso Filhos E Filhas De Deus Que Nos Ama E Que Tem Planos Maravilhosos Para Realizar Na Nossa Vida Tanto Aqui Neste Mundo Quanto Na Eternidade Nos Colocamos Diante De Ti Pai E Desde Já Te Agradecemos E Que Esta Palavra Nos Desperte Para Esta Realidade Em Nome De Jesus Muito Obrigado Pai Te Louvamos Te Adoramos E Te Bendizemos Hoje Sempre Amém E Amém Jesus Levante As Mãos Para Céus E Diga Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Amém Quem Recebe a Palavra Do Senhor Diga Amém Assente Aí No Seu Lugar Olha Agora Estavam Estavam Caminhando Na Direção Do Céu E O Próprio Jesus Testificou Deles E Falou E Vocês Que Estão Aqui Vocês Que Falam Tanta Coisa Bonita Vocês Estão Cada Dia Mais Distante Do Reino De Deus Estão Que Que Isso Nos Sirva De Alerta Ó Aqui Está O Pai Ó Os Dois Filhos Eram Pecadores Imperfeitos Mas Um Teve Uma Atitude Diferente E Essa Atitude Foi Exaltada E Louvada Pelo Senhor Que Essa Seja A Nossa Realidade Amém Queridos Muito Bem Eu Quero Convidar Você Que Está Aqui Neste Culto Você Que Está Em Casa Ah Pastor Hoje Não Deu Para Ir Na Igreja Então Você Já Foi Ministrado Através Da Palavra Por Isso Que É Bom A Igreja Ter Essas Ferramentas Para Alcançar Pessoas Que Por Uma Razão Ou Outra Não Podem Estar No Culto Seja Por Chuva Seja Por Trânsito Seja Por Trabalho Seja Por Morar Em Cidades Distantes Então Você Tem A Oportunidade De Participar Do Culto Pelo Momento Da Oração E Também Por Esta Benção Maravilhosa Que É O Ato De Ofertar De Dizimar Na Casa Do Senhor São Bençãos De Deus Para Nossa Vida Amém Queridos São Princípios Espirituais Que Deus Cria Para Abençoar Nossa Vida Ele Diz Tragam Dizmos E Ofertas Para Que Haja Mantimento Na Minha Casa Depois Faça Prova Comigo Eu Vou Abençoar Você Então Quero Convidar Você Que Está Aqui No Culto Que Trouxe Oferta Trouxe Seu Dizmo Pegue Aí Nas Suas Mãos Agora Vamos Adorar Ao Senhor Você Que Está Em Casa Ah Pastor Eu Ia Na Igreja Hoje Não Consegui Na Igreja Não Deu Então Você Pode Consagrar A Sua Oferta Pode Consagrar Seu Dizmo Através Da Conta Corrente Embaixo Né O Número Da Agência Da Conta Corrente Aí Na Página Da Igreja Também Tem Essas Informações Para Que Você Passe Participar Desse Momento Especial Amém Vamos Orar Pastor Salete Ore Conosco Pastora Vamos Consagrar Ao Senhor O Nosso Dízimo Segure Na Tua Mão Se Você Trouxe Seu Dízimo Trouxe A Sua Oferta Segure Nas Mãos Você Que Está Em Casa Se Prepare Para Este Momento E Vamos Orar Glória a Deus Amém Amados Segure Tua Melhor Oferta Nas Tuas Mãos Você Que Trouxe O Dízimo E Vamos Estar Orando Ao Senhor Querido Deus Em Nome De Senhor Jesus Paizinho Amado Nos Colocamos Diante De Ti E Eu Quero Apresentar A Ti Os Ofertantes E Dizimistas As Tua Casa Pai Aqueles Que Estão Aqui Aqueles Que Estão Em Casa Também Senhor Que Vai Estar Senhor Semeando Na Tua Obra Pai Que O Senhor Venha Abençoar Pai Repreendendo O Devorador O Cortador O Migrador Da Vida De Cada Um Paizinho Amado Abrindo As Portas Da Prosperidade Nas Suas Vidas No Nome Do Senhor Jesus Amém E Graças a Deus Oferte Com Alegria Amado Muito Obrigado Obrigado Pastora Você Que Vai Consagrar Seu Dismo Vai Consagrar A Sua Oferta Venha No Altar Do Senhor Agora Com Amor Com Carinho E Com Gratidão Aí Na Sua Casa Se Assim For O Desejo Do Seu Coração Participe Também Deste Momento Consagrando Sua Oferta E O Seu Dismo Ao Senhor Amém Deus Abençoe A Todos No Nome De Jesus Amém Quem Foi Abençoado Diga Glória A Deus Estamos Nos Aproximando Do Final Do Nosso Culto Quinta Feira Quinta Feira As Oito Da Noite Nós Temos Aqui O Nosso Culto De Milagres E É O Último Culto Do Mês De Novembro Gente Se Não Me Fale A Memória Sexta Feira Já É Dezembro Passou Rápido Né Foi Um Dos Anos Assim A Percepção Que Eu Tive É Que Foi Um Dos Anos Mais Rápidos Que Eu Já Vivi É Tanta Ocupação Tanta Tarefa Tanta Coisa Para A gente Fazer Em 24 Horas Que O Dia Passa E A Gente Não Se Dá Conta Né E O Ano Caminhou Para O Final Né Chegou No Fim Né Mas A Então Quinta Feira Venha Participar Desse Culto Especial Né Culto Do Milagre Quinta As Oito Da Noite E Domingo Teremos Já O Primeiro Culto Do Último Mês Do Ano Primeiro Culto Do Mês De Dezembro Culto Da Família Então Quero Convidar Você Para Estar Aqui Nessa Ocasião Porque Com Certeza Será A Benção De Deus Para As Nossas Vidas Vamos Nos Colocar De Pé Então Amados Nos Agradecer Ao Senhor Por Essa Noite Maravilhosa Feche Os Óleos Senhor Meu Deus Obrigado Por Esse Tempo Tão Precioso Que Tivemos Aqui Nessa Noite Agradecemos Por Aqueles Que Puderam Chegar Até Aqui Te Agradecemos Também Oh Deus Por Aqueles Que Apesar Das Dificuldades Não Conseguiram Se Fazer Presentes Mas Nos Acompanham Em Tempo Real Ou Posterior A Publicação Deste Culto Que O Senhor Abençoe A Todos De Maneira Extraordinária E Agora Paizinho Querido Ao Saímos Daqui Em Direção Aos Nossos Lares Guarda Nossa Vida Proteja Nos Livra Nos Do Mal Abençoe Essa Pessoa Que Está Em Casa Abençoe A Semana Dela Pai Que Seja Uma Semana Produtiva Uma Semana Abençoada E Que Assim Como Primeiro Filho Possamos Colocar Em Nosso Coração O Desejo O Firme Propósito De Obedecer Ao Senhor Ele Tinha Limitações Assim Como Também Temos Mas Ele Se Arrepende E Segue No Centro Da Vontade Do Pai Que Este Seja O Nosso Objetivo Estar Debaixo Da Tua Benção Do Teu Querer E Da Tua Vontade Dá-nos Uma Noite Tranquila Um Sono Reparador De Energias Consagramos A Ti Pai Querido A Nossa Quarta Feira Se Assim O Senhor Nos Permitir Viver Até Lá Muito Obrigado Pai Nós Te Pedimos E Te Agradecemos Em Nome De Jesus E Que Assim Seja Amém E Amém Estenda A mão Para Que Você Receba A Benção Apostólica Que O Amor De Deus Nosso Pai Amém